É pra beber, é pra beijar, pra namorar Repetor pra falar de amor pros corações E aí mulher, venha pra cá Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Impostar pra tentar Tira minha paz Muda telefone de cidade Faz Mas esqueça-me se for capaz Meu nome é de Júlio da Cú de Produções Diogo Produções Vida Tá aproveitando a vida E os novos amigos Se não pra lugares que não ia comigo Que não ia comigo Muda telefone de Júlio da Cú de Produções Mais esqueça-me se for capaz Mais esqueça-me se for capaz Obrigado, abençoada Valeu, cara Olha a pose Bota a pose Show Chama